Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente veio aqui na DecorFest, que é uma loja que vende artigos para festas, ela fica em Sapucaia do Sul, e hoje vamos mostrar um pouquinho desta loja para vocês, ok? Legenda Adriana Zanotto 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 Quanto dos plásticos, então eu aconselho bastante o pessoal a trabalhar com potes de plástico na mesa de doces Então tá pessoal, essas foram as compras de hoje, espero que vocês tenham gostado, Não se esqueçam de deixar o vídeo, também de se inscrever em nosso canal e seguir o nosso Instagram, arroba canal tudo para a sua festa, tá bom pessoal? Um abraço, tchau!